Música Olá Pedro, bem disposto? Olá, bom dia Bom dia Olha, antes de mais tenho um convite para ti Eu por acaso vi a publicação do dia do dia como é que se chama o dia? Dia Mundial Dia da Saúde Mental Exatamente, eu por acaso vi a publicação E é importante nós termos atenção à nossa saúde mental e tratarmos dela não é quando as coisas acontecem que nós devemos estar preocupados nós devemos ter aqui uma prevenção e uma prevenção é cuidar do nosso corpo cuidar das nossas emoções e existem coisas tão simples que nós podemos fazer para prevenir alguns problemas a nível mental não é? Exatamente Podemos caminhar, comunicar porque é muito importante porque é que existem estes centros sociais e os lares de idosos muitas das vezes, etc e os lares de dia que é para as pessoas comunicarem umas com as outras fazerem algumas atividades e não estarem só fechadas em casa sozinhas não é? E isso é uma forma de promover a prevenção não é? da depressão das pessoas ficarem realmente muito eu penso isso como não pensar por negativo também não sei se viste a minha publicação hoje vi, vi vi todas vi todas todas então hoje eu falei do sistema SARA sim, sim eu vi o que é que é o nosso sistema SARA? nós temos os neurónios os neurónios são as células responsáveis do nosso sistema nervoso e então essas células do sistema SARA estão particularmente no nosso tronco cerebral isto é muito técnico mas só para vos dar aqui uma explicação quando nós vemos alguma coisa ou estamos por exemplo numa esplanada a falar com alguém e está muito barulho à nossa volta boa Pedro estou a ver estamos com muito barulho à nossa volta o que é que acontece? a nossa atenção é isso mesmo é isso mesmo a nossa atenção fica direcionada para a conversa que estamos a ter com a pessoa que temos à nossa frente outras vezes estamos com as antenas no outro sítio e não estamos a ligar nenhuma mas nós temos uma atenção seletiva e o que é que faz essa atenção seletiva? é darmos atenção àquilo que realmente é importante para nós àquilo que nós nos estamos a focar e o nosso sistema SARA é isso que faz é a atenção seletiva ou seja nós absorvemos tudo o que está à nossa volta mas só damos atenção àquilo que realmente nos interessa por isso é que por exemplo imagina que tu queres mas chama-se mesmo SARA mesmo? chama-se SARA exatamente porque cada letra cada letra significa uma coisa é que ela é uma sigla ah ok mas está abreviado neste caso exatamente e então o que é que acontece imagina que tu queres comprar um carro branco de um Renault branco de determinado modelo etc tu vais na rua o que é que vai acontecer tu vais começar a ver muitos carros brancos daquele modelo que tu queres comprar exato porquê? porque a tua atenção seletiva está direcionada para esse foco os outros carros também passam mas tu vais estar muito mais atento e vais oh está ali outro carro olha está ali aquele e vais passar a ver aquilo mais vezes não quer dizer que eles não passassem só que tu agora estás muito mais atento àquilo mais concentrado naquilo mais concentrado naquilo por exemplo uma mulher quando engravida ela só começa a ver mulheres grávidas à volta dela mas é que é mesmo para casar e para casar para nisso é para isso as grávidas começa a ver roupas de bebê em todo o lado que ela vá o que é que vai acontecer ela vai ter a atenção dela direcionada para aquele tema e isso acontece com todos nós o que é que o que é que porquê que eu estou a trazer esta informação porque nós podemos selecionar aquilo a que queremos dar atenção exato porque sim a gente pode se selecionar perfeitamente imagina que eu digo assim hoje o meu dia vai ser altamente produtivo e cheio de coisas boas vai ser um dia bastante positivo o que é que eu estou a dizer ao meu sistema Sara eu quero que tu te foques nestes acontecimentos a questão é que eu também faço isso muitas vezes por exemplo amanhã tem que fazer isto isto e isto e a gente vai se concentrar naquilo que a gente pensou exatamente exatamente mas nós programamos o nosso sistema Sara para aquilo que nós queremos dar realmente atenção exato está que a maior parte de nós não liga nenhuma a nossa máquina e o que é que faz infelizmente e então o que é que faz está constantemente a pensar negativo está constantemente a pensar vai-me acontecer isto eu não tenho sorte nenhuma então a nossa atenção vai-se dirigir para pontos que demonstrem efetivamente que aquilo que eu estou a dizer é verdade exato confirmo-se capricha então isto também tem a ver com a nossa saúde mental porque nós podemos programar a forma a que nós pensamos e que tipo de pensamentos é que nós queremos realmente vibrar e pensar e dar atenção exatamente por isso se você que está aí em casa é uma pessoa extremamente negativa é uma pessoa que está constantemente a acontecer coisas negativas pode programar o seu cérebro para que comece a dar atenção a coisas que realmente interessam exato não é mas eu tinha um convite para te fazer diretamente lembras-te do evento que eu tive aqui o ano passado que tu vieste participar do final de ano certo exatamente estás convidado e depois eu quero trocar umas palavrinhas contigo para para o o próximo deste ano está bem fica combinado fica já combinado no dia 27 de dezembro ok foi mais ou menos o mesmo dia que o ano passado não foi? o ano passado foi penso que no dia 29 estás a ver aqui a minha carta feita do ano passado está aqui está aqui e e então era esse o convite que eu te queria fazer e que espero ter-te aqui a ti o Alexandre o Elvio a Laura se quiser também estar presente e todos os que os que pretenderem estar presentes serão muito bem recebidos já tenho isso cheio Isabel? já tenho quase cheio já ui isso é bom isso é bom isso é bom já tenho quase cheio estou a perguntar porque estamos a falar do assunto não é? é verdade é verdade mas eu ainda não divulguei nada nas redes sociais sim sim claro está aqui digamos que estão aqui em primeira mão então digamos assim exatamente é a primeira vez que falo em direto disto e nas redes sociais neste caso este ano sim exatamente ok eu tenho estado a falar é com as pessoas que trabalham comigo que fazem consulta comigo é normal e que eu tenho passado passada a mensagem mas o que é que tu fazes Pedro para trabalhar e para prevenir e tratar a tua saúde mental diariamente o que é que tu fazes? penso sempre positivo pensas sempre positivo costumas caminhar por acaso não sabias que caminhar ajuda imenso a prevenir algumas doenças do forno mental sim sim senhora inclusive o Alzheimer o Parkinson o Alzheimer exatamente quando nós mexemos as pernas estamos a ativar ah já percebi ok já percebi estamos a digamos a desenvolver o músculo digamos assim desenvolver o músculo e ao mesmo tempo tu para estares a mexer as pernas etc tu estás a ativar áreas do teu corpo por exemplo é isso ajuda a não se esquecer de andar certo? não sei se é isso não ok tu quando estás a caminhar sim tu ativas certas áreas do teu cérebro que estão intimamente ligadas com a movimentação e que também estão intimamente ligadas com essa parte da saúde mental como o Alzheimer o Parkinson e etc se tu estás a exercitar essas células se tu estás a exercitar esses músculos etc e fazer com que isso esteja ativo muito dificilmente irá haver aqui um déficit dessas células ou seja elas irão perder capacidades se tu funcionares com elas elas não irão perder exatamente nós perdemos aquilo que nós geralmente não usamos por exemplo se nós não trabalhamos constantemente a nossa memória se não fazemos aqueles jogos de memória se não fazemos alguns exercícios etc a pessoa tem tendência a diminuir a sua capacidade de memória sabes aqueles jogos de memória que nós temos de colocar e ver as peças iguais por exemplo fazer sopa de letras que nos vai ajudar também na nossa memória palavras cruzadas também é ótimo para isso o sudoku aquele jogo dos números exato isso são tudo exercícios que nos ajudam a trabalhar áreas do nosso certo até aquele jogo das diferenças lembras-te aquele jogo das diferenças lembro sim senhora em grupo neste caso exatamente que tinha outro jogo que também é interessante sabes aqueles pontinhos que tínhamos que ligar com os números e procurar os números neste não neste não me lembro imagina tinha vários pontinhos numa imagem e que tem que se ligar para fazer por exemplo determinados desenhos fazias isso na escola de certeza sim quase certeza sim 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 quando foste na primária ah os pontos para fazer a figura é isso? ah já me lembro sim 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 ok já estou linda tinha números tu tinhas que seguir os números ao juntar fazia a imagem exatamente exatamente esse tipo de exercícios há uma coisa que funciona que começa logo a trabalhar em nós que é a nossa atenção o nosso foco ou seja porque tu tens de estar concentrado para perceber qual é que é o passo seguinte que tu tens de fazer exatamente isso são tudo exercícios que exercitam o nosso cérebro o nosso cérebro é um músculo e que nós temos que fazer com que ele trabalhe com que se exercite se tu não usares um braço olha alguém quando partem um osso do braço e usam por exemplo gesso e estão por exemplo um mês inteiro com gesso o que é que acontece àquele braço relativamente ao outro é um isa que fica inativo mas não sei se ele fica ele fica mais magrinho fica com menos massa muscular etc porquê? digamos que não fica hidratado é isso que quer dizer? não hidratado? não exercitado exercitado exatamente exercitado e então é quase como se ele tivesse parado e depois a pessoa até tem que fazer algumas sessões de fisioterapia muitas das vezes para voltar ao normal para voltar ao normal porque o que é que é a fisioterapia nesse caso? é exercitar os músculos que estavam ali à volta do osso para que ele volte a ganhar a sua destreza e a sua força exato então o nosso cérebro é exatamente a mesma coisa se nós não usamos o que é que ele vai acabar por fazer? atrofiar é mesmo a palavra é essa concordo consigo concordo consigo então tem mesmo esse termo se não usas ah mas é um termo mesmo válido? é tu se não usas um músculo um músculo do corpo ele atrofia pois é mesmo está que eu ando aqui a passar atrás estou a ver estou a ver entra a câmera a Isabel mostra a 5 a 5 a 5 vamos lá ver a câmera a 5 a Isabel desculpe lá só lhe vamos nada 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 olha ai tanta gente bonita já estão todas tanta gente bonita sim senhora é bom então até já Isabel até já até já mas eu eu há vezes por exemplo usava eu uso muito esse termo atrofiar mas pensei que era só para dizer por dizer mas tu usas o termo atrofiar não está bom sim sim eu uso para ele mas a questão aqui não é essa Isabel o que eu estou a dizer é que não sabia que isso era válido para ser usado a palavra a palavra atrofiar o músculo atrofiar o músculo não estou a dizer sim 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 tu fala do músculo sim 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 certo os músculos atrofiam se tu pesquisares na internet o que é atrofiar o músculo e ele vai te dizer é como se ele estivesse a mirrar é como se ele não sim sim eu sei o significado percebe mas eu pensei que se dizia tipo à toa não não o português digamos assim não quando nós dizemos é que ele atrofiou não isso não se diz se calhar estou confundindo com isso exatamente mas por exemplo dizer olha o músculo está atrofiado etc isso diz exato ok é essa a minha pergunta que é um termo exato pronto mas isto para eu gostaria de deixar aqui uma recomendação para os nossos ouvintes que existem várias formas de trabalharmos e de prevenirmos e de tratarmos a nossa saúde mental com coisas que todos nós podemos fazer ler um livro caminhar sim porque era um livro que faz muito bem o livro ajuda o cérebro certo muito ok muito o que é que tu vais estar a fazer quando estás a ler um livro como é que se diz a palavra absorver informação acho que é isso vais absorver informação exato vais estar a articular as letras etc para conseguires ler exato e com isso tudo tu vais fazer criar um cenário na tua cabeça daquilo que está a acontecer no livro vais imaginar exato quando estás a ler um livro tu estás a trabalhar imensas imensas valências estás a adquirir vocabulário estás a aprender novos significados das palavras novas formas de usar essas mesmas palavras o facto de estás a imaginar porque o livro as pessoas geralmente gostam de livros com muitas imagens mas um livro sem imagens faz com que a tua imaginação trabalhe imenso que é tu recriares aquilo que tu estás a ler na tua cabeça exato não é? por exemplo eu não sei se leste Os Maias leste Os Maias? por acaso não pronto Os Maias é um livro riquíssimo a nível de descrição ou seja é muito fácil tu estás a ler e estás a recriar na tua mente a visão do autor ou seja tudo aquilo que ele está a descrever tu estás a imaginar na tua cabeça exato então é riquíssimo ler um livro fazer uma caminhada no parque na natureza andar descalço na relva agora se calhar está frio mas não convém muito na primavera no verão poder caminhar e colocar os pés na terra além disso outras coisas que nós também podemos fazer conversar cantar não é? isso são tudo hábitos que nós podemos adquirir e que vão ajudar a prevenir a nossa saúde mental e que não nos custou nada não custou dinheiro nenhum é verdade não é? e quando eu quero trazer este pensamento aqui nós temos que normalizar que nós temos muitas emoções e nós podemos sentir mais do que uma emoção ao mesmo tempo tu podes estar feliz e estar triste ao mesmo tempo tu podes estar entusiasmado e podes estar com medo ao mesmo tempo nós não sentimos apenas uma emoção nós somos uma mistura de emoções dentro de nós então aquilo que eu quero trazer é que muitas das vezes as pessoas ah estou triste e então tendo a esconder a sua tristeza nós não temos que esconder a nossa tristeza a tristeza também é válida agora esse não pode ser é o nosso estado habitual quando isso se torna o nosso estado habitual algo não está bem connosco exato capricha? então eu estou a ver aí na tua expressão o que é que se passa aí à tua volta que estás aí ah foi o que foi que eu ia pegar uma ficha ah ok 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 pronto mas relativamente aos nossos hábitos já sabem nós podemos implementar hábitos que ajudem a promover a nossa saúde mental diz Pedro eu estava aqui a pensar que aqui esta acho que vai ser uma conversa que vai me ficar marcado por causa daquela palavra é porque eu não sabia que se usava regularmente por causa do musgo sim sim mas vai pesquisar vai pesquisar um bocadinho sobre isso é que eu pesquisar mesmo e tu vais ver que faz sentido tu vais ver que faz sentido mas relativamente à nossa saúde mental são estes os hábitos que vocês podem implementar entre também manter a vossa casa limpa organizada porque quando nós organizamos o nosso ambiente organizamos também a nossa cabeça e é importantíssimo nós termos as nossas ideias e os nossos pensamentos minimamente organizados é uma forma de nós estarmos mais leves mais serenos mais tranquilos porque quando nós não organizamos os nossos pensamentos o que acontece nós andamos numa ansiedade só então aquilo que eu costumo recomendar é colocar no papel muitas das vezes nós temos alguma coisa para fazer e não colocamos nem no alarme do telemóvel nem na agenda nem a lado nenhum então o que acontece de tempos a tempos da nossa cabeça está-nos a dizer assim bem tens que fazer aquilo tens que ligar a tal pessoa e isso cansa-nos se nós colocarmos isso mas é cansa mesmo se nós colocarmos isso no papel ou colocarmos isso num lembrete do telemóvel nós já estamos a disponibilizar espaço e energia na nossa cabeça já temos liberdade para pensar outras coisas capite? capite pronto Pedro foi um gosto estar a falar contigo realmente espero que tenha sido gratificante esta conversa foi mesmo para ti para todos que nos estão a ouvir para mim também para mim também eu estava ali atento mas estava a ouvi-la eu sei eu sei Alexandre obrigado e espero que os nossos ouvintes agora se gostaram tanto do tema que partilhem para que outras pessoas possam ouvir e ver os nossos convidados que vamos ter agora na NPC exatamente que com certeza nos vão dar grandes lições de vida exatamente está tudo Isabel está tudo Pedro beijinhos beijinhos Isabel muito obrigado foi um gosto e pesquisa eu vou pesquisar mesmo é que vou pesquisar você viu a minha reação que eu fiquei aí mas pesquisa está bem muito obrigado Isabel beijinho cuidem do vosso músculo é mesmo bem Isabel muito obrigado foi Isabel vier aqui às dez e meia aqui na NPC see ya